Então gente, trazendo aqui mais imagens do super show de ontem de Marlos Viana, gente, no Pará, sensacional, casa lotada, teve declaração pra Paulinha Abelha, gente, céu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, comenta, compartilha, se outras pessoas também podem assistir o vídeo, beleza? Se bora pro vídeo aí, curte Marlos Viana, direto do Pará, show de domingo, fui! Se bora pro vídeo aí, curte Marlos Viana, direto do Pará, show de domingo, fui! Se bora pro vídeo aí, curte Marlos Viana, direto do Pará.